Pobre São Baveu Coitado do meu samba mudou de repente, influência é do jazz Quase que morreu E acaba morrendo, está quase morrendo, não percebeu Que o samba balança de um lado pro outro, o jazz é diferente pra frente e pra trás Que o samba meio morto ficou meio torto, influência é do jazz No arco cubano, vai complicando, vai pelo cano, vai Vai entortando, vai sem descanso, vai sacar do balanço Pobre samba meu Volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu Pra não ser um samba com notas demais, não ser um samba torto pra frente e pra trás Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz Pobre samba meu Pobre samba meu Volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu Pra não ser um samba com notas demais, não ser um samba torto pra frente e pra trás Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz Pra não ser um samba Pra não ser um samba Pra não ser um samba Lá se vai Mais um dia sim E a vontade que não tem a fim Esse sol É viver Ver chegar ao fim Essa onda que cresceu morreu Aos seus pés E olhar Pro céu Que é tão bonito E olhar Pra esse olhar Perdido nesse mar azul Uma onda nasceu Calma desceu Sorrindo Lá vem vindo Lá se vai Mais um dia sim Nossa praia que não tem mais fim Acabou Acabou Vai Vai Subindo Uma lua sim É a canélia que flutua lua No céu E olhar E olhar Pro céu Que é tão bonito E olhar Pra esse olhar Pra esse olhar Nossa praia que não tem mais fim Acabou Acabou No céu É a canélia que flutua no céu É a canélia que flutua no ar Você bem sabe E olhar É a canélia que flutua no céu E olha E a canélia que flutua no céu E a canélia que flutua no céu E o que é tão bonito E a canélia que flutua no céu E a luz da lua vem trazer amor Tudo de graça a natureza dá Pra que que eu quero trabalhar Eu tenho casa Tenho comida Não passo fome Graças a Deus E no esporte Eu sou de morte Eu sou de morte Tendo isso tudo Eu não preciso de mais nada É claro Se a luz do sol Vem me trazer calor E a luz da lua Vem trazer amor Tudo de graça a natureza dá Pra que que eu quero trabalhar Pra que Pra que que eu quero trabalhar É claro que eu quero trabalhar Se inscreva no canal. 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 Por isso que meu rio da mulher beleza Acaba um instante com qualquer tristeza Meu rio que não dorme e não se cansa Meu rio que balança sorrir, 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 sorrir Rio que mora no rio que mora no rio E eu é um mal. E o rio e o rio e o rio e o rio, e terá o seu amor. E o rio e o rio e o rio é lua, e terá o seu amor. São mãos se descobrindo em tanto azul Por isso que meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer tristeza Meu rio que não dorme porque não se cansa Meu rio que balança o furinho, sorrio, 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 sorrio Sorrio, 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 sorrio Sorrio, 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 sorrio Se é tarde, me perdoa Mas eu não sabia que você sabia Que a vida é tão boa Se é tarde, me perdoa Eu cheguei mentindo, eu cheguei partindo Eu cheguei à toa Se é tarde, me perdoa Para os desencantos de amor estamos Pela madrugada Se é tarde, me perdoa Via só cansada Se é tarde, me perdoa Mas eu não sabia que você sabia Que a vida é tão boa Se é tarde, me perdoa Eu cheguei mentindo, eu cheguei partindo Cheguei à toa Se é tarde, me perdoa Trago desencantos de amor estamos Pela madrugada Se é tarde, me perdoa Via só cansada Eu cheguei partindo, eu cheguei partindo Só dança e samba Já dancei o twist até demais Mas não sei, me cansei Do calypso ao tchá 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 Só dança e samba, só dança e samba Vai, 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 vai Só dança e samba, só dança e samba Vai Vai, 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 vai Só dança e samba, só dança e samba Vai Vai Já dancei o twist até demais Vai, não sei, me cansei Do calypso ao tchá 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 Só dança e samba, só dança e samba Vai, 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 vai Só dança e samba, só dança e samba Vai Vai, 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 vai Só dança e samba, só dança e samba Vai Só dança e samba, só dança e samba Só dança e samba, só dança e samba Música Preciso dar um jeito nesse meu viver Viver assim sozinho já não pode ser Eu quero ter alguém a quem me dedicar A quem falar de amor em noite de luar Eu acho que é tempo de gostar de alguém Carinho é muito bom e não faz mal a ninguém Chega de viver tão só Será que ninguém tem dó Aceito até um amorzinho assim Só quero que ele seja tudinho pra mim Música Preciso dar um jeito nesse meu viver Viver assim sozinho já não pode ser Eu quero ter alguém a quem me dedicar A quem falar de amor em noite de luar Eu acho que é tempo de gostar de alguém Carinho é muito bom e não faz mal a ninguém Chega de viver tão só Será que ninguém tem dó Aceito até um amorzinho assim Só quero que ele seja tudinho pra mim Só quero que ele seja tudinho pra mim Jeito nesse meu viver Jeito nesse meu viver Viver assim sozinho já não pode ser Eu quero ter alguém a quem me dedicar A quem falar de amor em noite de luar Eu acho que é tempo de gostar de alguém Carinho é muito bom e não faz mal a ninguém Chega de viver tão só Será que ninguém tem dó Eu aceito até um amorzinho assim Só quero que ele seja tudinho pra mim Só quero que ele seja tudinho pra mim Seja tudinho pra mim Seja tudinho pra mim Só quero que ele seja tudinho pra mim Seja tudinho pra mim Só quero que ele seja tudinho pra mim Seja tudinho pra mim Seja tudinho pra mim Seja tudinho pra mim Eis aqui este sambinha Como eu sou a consequência inevitável de você Mas eis aqui este sambinha Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a paz é uma só Essa outra é consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quanta gente existe por aí Que fala falha e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda escala E no final não sobrou nada Não deu nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou dizer com a minha nota O quanto eu gosto de você E quem quer todas as notas Reme e faça um lacidor Fica sempre sem nenhuma Fica em uma nota só Tchau 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 Eis aqui este sambinha Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a paz é uma só Essa outra é consequência A consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quanta gente existe por aí Que fala falha e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda escala E no final não sobrou nada Não deu nada E voltei pra minha nota E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou dizer com a minha nota O quanto eu gosto de você E quem quer todas as notas Reme e faça um lacidor Sempre acaba sem nenhuma Fica em uma nota só Tchau 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 Gente que entende que não deve dar Porque nunca na vida sofreu por não ter Deus quando deu essa terra pra gente Pensou em fazer tudo bem diferente Não que eu queira ter muita coisa demais Quero é ter um pouco de paz Quero apenas ter um lugar pra morar Porque veja bem pra quem tem Sem saber não dizem Pode até mesmo o senhor se zancar Então vem cá pra terra pra tudo mudar Tchau 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 Se inscreva no canal Tchau, tchau, bom alguém, para o meu 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 Tchau, bom alguém, para o meu Gente que entende que não deve dar Porque nunca na vida sofreu por não ter Deus quando deu nessa terra pra gente Pensou em fazer tudo bem diferente Não que eu queira ter muita coisa demais Quero é ter um pouco de paz Quero apenas ter um lugar pra morar Porque veja bem a quem tem Sem saber mais de cem Pode até mesmo se não se zangar Então vir cá pra terra pra tudo mudar Tchau, tchau, bom alguém, para o meu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Rapaz de céus azuis, você Sereno bem de amor em mim Você, tristeza que eu criei, sonhei Você pra mim, vem mais pra mim, mais só Você, tristeza que eu criei, sonhei Você pra mim Vem mais pra mim, mais só Vem mais pra mim, mais só Triste o sol e uma tristeza em mim, porém Surgiu ao sol da tarde um par de pernas lindas Levando a tona delas e o meu olhar atrás O meu bom senso não quis me permitir palavras Sem que um olhar se fizesse esperança No sol da tarde inspirei-me pra dizer verduras Ao lado daquelas pernas para a dona delas Porém uma buzina conversível Chamou para o conforto as pernas lindas Eu devolvi Eu devolvi ao sol da tarde a inspiração Luz vermelha Luz vermelha no sinal do sol Pra mim, perigoso atravessar Pra lá do sol No sol da tarde inspirei-me pra dizer verduras Luz vermelha 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 Perigoso atravessar pra lá do sol Do sol